Bom dia, Bork! Obrigada! Bom dia, bom dia, Brasil! Mais uma semana começando da melhor maneira possível. Eu e você juntinhos aqui na telinha da Band. E hoje vamos descobrir o caminho das pedras pra manter a malhação em dia mesmo viajando. Ainda tem dica especial pra quem sofre com os escapes de urina e muito mais. Então, ó, se acomoda, chama a família, avisa os amigos e vamos curtir todo mundo o Sempre Bem dessa segundona. Sempre Bem. Oferecimento Monange. Siga seu coração. E Oral B. Dentes mais fortes e saudáveis. Quem aí já deixou o treino de lado só porque vai viajar ou sair de férias? A gente sempre vacila um pouquinho e acaba saindo da rotina, é ou não é? Mas você sabia que é possível sim adaptar a sua atividade física, aproveitar os espaços que com certeza vai ter durante a sua viagem e manter o corpo em movimento? A gente te mostra como na matéria a seguir. É isso aí, Fernanda! Férias é sinônimo de descanso, mas a gente também precisa manter a rotina de treinos. Pra ajudar a gente nessa missão, nós estamos aqui com o Rômulo. Tudo bem, Rômulo? Tudo ótimo. É possível estar fora de casa, de férias, viajando e manter a rotina de exercícios? Com disciplina, tudo pode acontecer. Se você estiver de férias, é um excelente momento pra que você continue a fazer seu programa de exercício. O que a gente precisa entender é que dentro de uma rotina de exercícios que estejam fáceis, que você possa exercitar em qualquer lugar. dentro do seu próprio apartamento, da sua pousada, do seu quarto, do seu hotel, resort, ao ar livre e também dentro de uma academia, se for o caso de ter espaço dessa forma, né? Dá pra trabalhar tanto o membro superior como o membro inferior nesse espaço curtinho de tempo? Então, é só organizar realmente exercícios. A gente pensa em exercícios que compõem dois exercícios pra membros superiores, dois exercícios pra membros inferiores, pro abdômen. E aí você pode implementar com a caminhada, né? Com uma rotina de exercícios aeróbicos, polichinelo, etc e tal. Então, você pode realmente adequar a sua rotina de férias com exercícios e se dá muito bem. E aí, voltar das férias, sem culpa, é o que a gente vai mostrar agora. E aí, quem vai encontrar com a gente aqui é a Vitória. Ela tem uma rotina já de atividade física e sempre que ela está fora de casa, ela faz questão de manter esse treino. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá! Olá, Vitória. Tudo bem? Tudo bom. Romulo tá aqui com a gente. E aí? Tudo bom. Pra ensinar uma sequência de exercícios pra você que gosta de manter a forma mesmo estando de férias. Ai, que ótimo. Vamos lá? Vamos. Aqui nesse espaço mesmo ela consegue aproveitar pra não fugir da rotina de treinos. Esse espaço é o ideal pra ela se manter em forma durante essa viagem. Vamos lá, então, acompanhar as dicas dele agora. Vamos lá? E se você tá de férias e tem um ambiente como esse e pode se exercitar, não tem problema nenhum. Basta você usar um pouco da criatividade e começar a fazer esses exercícios. Vamos lá? Vamos fazer uns colestinelos pra poder aquecer. Basta você fazer mais ou menos 20 repetições desse exercício. Senta na cadeira. Faz 20 agachamentos. Bem rápido. Levanta o braço. Vai. Força. Isso. Um outro exercício que a gente pode fazer é o avanço alternado para frente. Vem, volta. Isso. Um outro exercício que a gente pode estar utilizando para fazer a parte de membros superiores é apoiar na cadeira e fazer o chamado mergulho. Esse exercício fortalece os membros superiores e a gente pode também pegar uma toalha, colocar uma toalha de apoio no chão, onde você vai colocar seus joelhos. Vamos utilizar agora esse espaço aqui dessa mesa pra gente fazer outro movimento para o membro superior, que é o apoio de frente. Empurra e volta. Você está exercitando os músculos do peitoral. E em seguida, pra finalizar, estica a toalha no chão. Vai deitar e vai fazer uma sequência de exercícios abdominais. Cada exercício desse você pode fazer em 20 repetições. Três sequências dessas aqui, faz um total de 21 minutos, onde você pode tranquilamente fazer a sua manutenção da forma física. Mas se você prefere se exercitar numa área externa, que tal aproveitar a beira da piscina pra fazer os exercícios? E se você estiver hospedado em um lugar onde há uma academia à sua disposição, é possível incrementar ainda mais o treino de férias. Eu que já tenho uma frequência de praticar atividade física e gosto, então, ter a oportunidade de conhecer esses exercícios, dá pra continuar praticando, mesmo quando tá viajando fora de casa. Tem hora que você, mesmo de férias, quer praticar aquele exercício, aquela situação boa, então é ótimo ter essa opção também fora de casa. Adorei a matéria! Agora eu e você de casa não temos mais desculpa pra descuidar do treino, hein? E agora a gente muda rapidinho de assunto pra eu dar um recadinho importantíssimo para os papais e as mamães de casa. Nada como o nosso abraço para proteger o bebê e deixá-lo pronto para descobrir o mundo ao seu redor e, nesses momentos, nada deve interrompê-lo. Inspirada nos nossos deliciosos e aconchegantes abraços, a Huggs tem as novas fraldas Supreme Care. O melhor da Huggs em uma única fralda para meninos e meninas. Disponível do tamanho P ao Extra G, só ela tem a exclusiva camada de proteção Maxi Sec, que absorve o xixi e a mantém até três vezes mais seca. Além de contar com a cintura elástica e quatro pontos de ajuste, que proporcionam o máximo conforto e proteção da barriguinha até as costas. Para o seu bebê se desenvolver sem interrupções, experimente a nova Huggs Supreme Care. E falando em cuidado de pai e mãe, é chegada a hora da palavra de um paizão, doutor Deusma Queiroz. Então, pode falar, doutor Deusma, e estamos ansiosos pra ouvi-lo. Olá, que bom que estamos juntos novamente. E perguntaram como é que conseguimos administrar mil lojas no Brasil, em mais de 300 municípios e presente em todas as unidades da federação. E eu sempre respondo, o segredo do sucesso está nas pessoas, nas pessoas competentes, naquelas pessoas que fazem a coisa acontecer. E aqui é um exemplo, nós temos uma reunião de líderes da PagMenos. A cada mês, durante dois dias, nós trabalhamos, verificamos as metas que tinham sido estipuladas, e verificamos as metas seguintes, como está sendo o nosso comportamento. Essa equipe que comanda o Brasil, comanda 23 mil colaboradores do Brasil, o ano passado, nos deu um prêmio de crescimento de mais de 21%, quando o país caiu 3,6% do PIB. Esse ano, eles estão preparados, montando toda uma estratégia para nós crescermos mais de 20% novamente. Isso não acontece se não houver uma união de esforço, de conhecimento. E é isso que faz com que a PagMenos se destaque. Com mais de mil lojas desse Brasil, meu Deus, sucesso absoluto em tudo. É assim que a PagMenos une o Brasil, através das pessoas. Do Iapoca ao Chuí, Remédio Barato é aqui. Um beijo no coração de todos. Eu adoro tomar refrigerante, mas o meu dentista sempre me diz que isso pode danificar meus dentes. E me recomendou Oral-B Pro Saúde Advanced, que protege melhor que outros cremes dentais. Repare como ao escovar duas peças de cálcio, uma com creme regular e outra com Oral-B Pro Saúde, e colocá-las dentro de um refrigerante, a peça com Oral-B continua protegida. Oral-B Pro Saúde Advanced. Agora estou protegido para comer ou tomar o que eu quiser. Oral-B, dentes mais fortes e saudáveis. Esse é o Marcos. Ele é cliente do programa de fidelidade Sempre Pague Menos. Por isso já sabe bem onde encontrar o melhor preço. Bom dia, seu Marcos. Tudo bem? E agora, Marcos tem ainda mais motivos para economizar. Desconto só meu. Ofertas feitas especialmente para você todos os dias. Com base no seu histórico de compras, a PagMenos oferece os produtos que você mais gosta com descontos exclusivos. Peça hoje o seu cupom. Essa é a farmácia do Marcos. Essa é a sua farmácia. Essa é a PagMenos. Huggs apresenta Pronto para Descobertas. Nada como o seu abraço para deixar seu bebê pronto para descobrir o mundo ao seu redor, sem interrupções. Por isso, abrace com a nova Huggs Supreme Care. Só ela tem a exclusiva camada de proteção Maxi Sec, que absorve o xixi e a mantém até 3 vezes mais seca. Experimente a nova Huggs Supreme Care com a Turma da Mônica. Abrace seu bebê com Huggs. Deixa comigo, gente. Calma, eu sei o que é. Ha-ha! Ai! 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 Agora a vez. Ah! Homens encaram cada situação. Ai! Mas quando precisam de um desodorante, não tem por que sofrer. Ai! Novo desodorante Nivea Man Original Protect. Longa proteção, sem irritação. Homens, este é o seu desodorante. Você sabia que milhões de mulheres no Brasil e no mundo sofrem com os escapes de urina e a incontinência urinária? Por isso, hoje no quadro Fica a Dica, vamos te contar se é preciso mudar alguma coisa na sua dieta para controlar essa condição. Fala aí, Dr. André. É isso aí, Fernanda. A gente sabe que tem alguns alimentos que são ditos irritativos à bexiga e, consequentemente, eles podem causar os chamados escapes de urina e a incontinência urinária. Alimentos esses ricos em corantes, como chá preto, refrigerantes, as bebidas alcoólicas, alguns alimentos coadimentados, ricos em pimentas, podem promover esses sintomas. A dica é evitar, na medida do possível, a ingesta desses alimentos, principalmente de maneira exagerada. Caso os sintomas persistam, o ideal é que você procure um especialista para mais orientações e direcionar mais o tratamento. Bom, essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que tenha ajudado. Um abraço e até a próxima oportunidade. O quadro Fica a Dica de hoje é um oferecimento Tena. Deixa você ser você mesmo. E falando em saúde, segunda-feira também é dia de falar de saúde e bons hábitos no quadro Momento Clínica e Farma. Então, vamos conferir mais essa mensagem importantíssima. O soro fisiológico é um produto que serve para várias coisas no dia a dia, não é mesmo? Mas me diz uma coisa, quando você abre aquele frasco, onde é que costuma guardar depois? E por quanto tempo, hein? Quem vai falar tudo para a gente é a farmacêutica Vanessa Brito. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Pauliana. O soro fisiológico é uma solução salina, numa concentração que é compatível com o organismo. Então, é por isso que ele pode ser utilizado para lavagem de mucosas sensíveis, como os olhos, para auxiliar na lavagem de ferimentos e também para a inalação. Quando a gente compra um soro fisiológico, o ideal é que ele seja guardado na geladeira, né? E por no máximo 15 dias. Então, dependendo da finalidade da aplicação do seu uso, é melhor a gente fazer o uso, comprar, né? Na verdade, um soro com volume maior ou menor. Então, se você for utilizar um volume baixo, é melhor comprar dos menores e deixar guardado lá por 15 dias. Para evitar, né? Que você queira reaproveitar depois e já tenha passado os 15 dias e essa estabilidade, que vai garantir essa concentração fisiológica, ela tenha sido perdida. Ótimo, muito obrigada. E se você quer alguma informação a mais, tem outra dúvida, é só procurar um Clinic Pharma em uma das Pagmenos mais próximas. É, pessoal, fica aqui a minha mensagem de sempre. Saúde em primeiro lugar. O período de férias é uma maravilha. Além de descansar, todo mundo quer passear. Aí vem o excesso de sol ou de frio. E quem é que se lembra de cuidar dos lábios, hein? A gente acaba pecando nesse ponto, né? Pois então, vamos descobrir quais os cuidados que devemos tomar com essa área tão sensível do corpo na matéria a seguir. Se você já ficou com os lábios ressecados, sabe como o incômodo é grande. Por isso, não descuide. Alguns pequenos cuidados podem fazer toda a diferença. A pele dos lábios é uma pele mais fina do que a pele do restante do corpo, pois a camada de proteção de queratina dele é mais fina. Então, além de estar bem exposto ao ambiente, ele tem uma proteção, uma barreira de proteção mais fina. Então, ele precisa, sim, de cuidados maiores. Para começar, evite alguns hábitos. Passar a língua na boca para umedecer os lábios com a saliva, por exemplo, ou mesmo arrancar aquela pelinha ressecada não vai ajudar nada. Por outro lado, alguns produtos vão evitar esse tipo de situação desconfortável e tratar o ressecamento. Tanto no frio excessivo quanto no calor, nos extremos de temperatura, os lábios são os primeiros a sofrer. Então, os cuidados, basicamente, são os mesmos. A gente teve, primeiro, ingerir bastante líquido e tomar bastante água, mesmo estando no frio. Hidratar, de duas em duas horas, reaplicar o protetor labial, não esquecer. Um dos fatores, realmente, de aparecimento do herpes é a exposição solar excessiva. Então, quem já tem crises de repetição de herpes sabe que não pode tomar sol e que deve usar protetor labial com o fator de proteção e também a proteção física, de chapéu, sombra, quando for em ambientes com maior exposição solar. Se você for passar as férias num lugar mais frio, evite os batons com efeito mate, que acabam desidratando mais ainda e agravando o ressecamento. Mas, e se isso acontecer, será que o melhor é hidratar e esfoliar todos os dias? O ideal é hidratar, sim, todos os dias, como a nossa pele também a gente hidrata do corpo. Porém, esfoliação, o ideal é ser feito, no máximo, uma vez por semana, porque a camada de proteção é mais fina e, se você esfoliar todo dia, você corre risco de fazer irritação, cortes, pressuras nos lábios. A hidratação dos lábios, elas podem ser feitas com protetores labiais, principalmente os que têm a base de ceramidas, vitamina E, e pode, sim, ser feito todo dia. A hidratação, a esfoliação, não. Caso vá para um local de clima quente, cuidado com a exposição solar. Pode causar manchas e câncer de pele. Pelo Consenso Brasileiro de Fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o nosso horário aumentou, a exposição solar máxima. Então, você tem que evitar entre 9 da manhã e 4 horas da tarde, porque o índice de radiação ultravioleta está maior nesse perigo. E para fechar esse verdadeiro dossiê sobre os cuidados com os lábios, fomos às ruas ouvir outras dúvidas bastante comuns. A boca das crianças também precisa de atenção? Luciano, na verdade, sim. As crianças, a partir dos 6 meses de idade, devem passar a usar protetor solar, bem como o protetor labial naquelas exposições solares maiores. Então, elas também têm que ter esse cuidado, a partir dos 6 meses de idade. Doutora, dormir de batom faz mal para os lábios? Vanessa, o ideal é não dormir de batom. À noite é o momento em que a nossa pele está passando por processos de renovação. Então, o ideal é usar um hidratante, assim como na pele do rosto também, mas no lábio, um hidratante labial e não maquiagem. Como deve fazer se aparecer uma ferida na minha boca? Edna, quando aparecer feridas na boca, o importante é procurar um médico dermatologista o mais rápido possível e não se automedicar, pois pode ser um simples quadro de herpes, simples, no lábio, bem como pode ser o aparecimento de algum câncer de pele que pode se manifestar nessa região dos lábios. Então, é importante a avaliação do médico. Viu só quanta coisa podemos fazer para manter a saúde dos lábios nessas férias? Use e abuse do protetor labial. Doutora Isabela, muitíssimo obrigada pelas suas orientações. Todo mundo aqui no nosso estúdio está falando que adorou as dicas. E agora nós vamos para a nossa segunda paradinha de hoje, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Sempre Bem para vocês. Novos desodorantes Monange. Mais segurança e confiança para tomar decisões com o coração. Você é protegida por até 48 horas. Sinta-se protegido e confiante com Monange. Monange, siga seu coração. O que era bom ficou ainda melhor. A PagMenos foi além dos super descontos em genéricos que você já conhece. Agora é desconto em cima de desconto. Eu disse desconto em cima de desconto em todos os genéricos. E quanto mais você compra, mais desconto adicional você ganha. Leve dois genéricos e receba 20% adicional de desconto. Três genéricos, o desconto adicional vai para 30%. Comprando quatro genéricos, o desconto adicional é de 40%. Tá comprovado. Genérico barato é aqui. Só nas farmácias PagMenos. E aí, vocês curtiram o programa? Gente, eu amei. Mas, depois de muito papo, o Sempre Bem de hoje está chegando ao fim. Amanhã, a gente se encontra novamente aqui na telinha da Band para mais um programa recheado de informação. Vamos falar sobre bronquite, as ações dos cremes anti-idade, de como acalmar o bebê quando ele está chorando muito e muito mais. É logo depois do dia a dia e você não pode perder o Sempre Bem, o melhor programa de saúde e beleza do Brasil. Eu espero você. Beijo da Fê. Sempre Bem. Oferecimento. Tchau. Tchau, tchau